Olá, noveleiras e noveleiros. No capítulo de hoje Moretti afirma a Chiara que o filho, que dizem ser dele, pode ser de guerra. Laís conta a Isa e Monteiro que Theo foi reprovado. Monteiro chamará o herdeiro de Moleque e vai querer voar em cima dele, mas será contido pela mulher. Nós vamos cuidar disso de outra maneira. Vem cá, dirá a personagem de Indira Nascimento. Isa já surgirá comentando que agora vai ver os pais tomarem uma atitude, e Monteiro concordará que está na hora de ser radical. Amanhã quando voltar do colégio, não vai ter computador no quarto nem wi-fi na casa. Não vai para a lan house não. Vou esperar a hora de ele chegar do colégio para passar a chave na porta. É tratamento de choque. E ainda tem muito mais no capítulo de hoje. Por que Elô diz a Stênio que pensa que Moretti esteja sendo chantageado pela pessoa que contratou para colocar a bomba no carro do Guerra? Durante o papo, ela abre o jogo e diz para o ex-marido sobre a desconfiança após investigações. E mais, Nubia entrega à Guerra o dinheiro da venda de sua loja como parte do pagamento das ações que Ari roubou do empresário. Ali eu trabalhei, ralei muito o umbigo naquele balcão para dar a ele educação que dei, argumentará a maranhense. Guerra dirá que a entende, mas ela o atropelará e continuará seu discurso. Sabe não. Sabe não que o senhor já nasceu rico, tá longe de saber o que passa uma mulher para criar um filho sozinha e dar conta de um negócio, com todo mundo em volta achando que é fácil enganar. Sabe não. O senhor pode perguntar quem é Nubia e manda Karu que todo mundo vai lhe dizer. Ninguém ali me conhece por caloteira. O pai de Kiara dirá que não vai aceitar o dinheiro, e ela afirmará que tal atitude a desrespeitaria. Eles vão discutir. O dono da construtora vai se revelar indignado por ela ser mãe de Ari, uma pessoa tão desprezível. Ela defenderá o filho, mas admitirá que não concorda com o que o rapaz fez. No fim, deixará o cheque nas mãos do homem e irá embora, sem que ele tenha a chance de devolver a pequena fortuna. Guerra manda Cidália providenciar a compra da loja de Nubia. A arengueira nem desconfia que o empresário foi o comprador do armazém em Mandacaru. E para finalizar, Vandami conta a brisa que Oto não se casou. Não quero saber de nada. Diz a maranhense quando o amigo aparece à noite em sua casa, já crente de que ele veio lhe trazer informações sobre o enlace do ex. O Oto não casou. Conta o personal trainer. Brisa reage entre espantada e incrédula. Com um pressentimento esquisito no peito, ela ligará para a madrinha para dividir sua angústia. Creuza dirá à filhada que o que aconteceu não foi ao acaso. Menina, isso é um sinal, Brisa. Só pode ser um sinal. Sinal de nada, sinal que eles vão marcar outro dia. Era melhor que tivessem se casado logo hoje. Assim acabava de uma vez pra mim, dirá ela, disfarçando. Já mais animada, Brisa vai procurar Dante. Professor, me conte do casamento, pedirá Brisa, nervosa. Ela só não imaginará que Bia estará por lá também. Eu conto responderá a noiva, irritadíssima. Bia, aliás, mentirá dizendo que o casório já está marcado de novo. Só pra você saber. Foi só uma atrapalhada minha. O casamento não vai deixar de acontecer por conta disso. Brisa sentirá o golpe. E eu falei que vai. Não falei nada. Eu ouvi o que você falou e ouvi como você falou, Brisa. Responderá a namorada de Oto. Os ânimos começarão a ficar exaltados. E Dante precisará afastar as duas. Pedindo que a conversa chegue ao fim. O que é que eu posso oferecer pra vocês? Perguntará o professor, tentando melhorar o clima. Pra mim nada. Eu só subi mesmo pra ver como o senhor estava passando. Estou indo agora na delegacia. Posso atrasar não disfarçar a Brisa, que irá embora. No fim do capítulo Oto dá de cara com Brisa. Eita que na próxima segunda esse encontro vai dar o que falar. Para não perder nada desta reta final, se inscreve no canal. Todo dia às 22 horas e 15, o resumo completo de travessia. Até mais.